Música Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Mais uma vez eu venho aqui pra gente conversar sobre videogame, sobre as histórias que existem por trás deles e as experiências que eles nos proporcionam. Há mais ou menos uns 6 anos atrás, eu fui realizar o trabalho na casa de uma pessoa chamada Miriam. Na época eu já estava começando a colecionar videogames e o esposo dela, o Roney, falou pra mim que eles tinham um Atari guardado e que ele estava perfeito e funcionando direito. É claro que eu fiquei interessado em comprar aquele videogame, mas o Roney me disse que eu vou conversar com a minha esposa e depois a gente vê. Quando eu terminei o serviço, a Miriam veio falar comigo e me explicou a situação. Ela falou assim, esse videogame pertencia ao meu irmão que faleceu. Ele amava e cuidava dele com todo carinho. E cheguei à conclusão de que eu não poderia vender algo que era tão importante pro meu irmão, que significa tanto pra mim. Mas eu quero te dar pra que você cuide pra gente. Eu tenho certeza que nas suas mãos vai estar bem cuidado e que o meu irmão gostaria que esse videogame ficasse com você. Isso aconteceu no dia 16 de janeiro de 2014. O André se foi, mas ele ainda vive nas lembranças da família, da irmã e vive também no sorriso do Andrezinho, o filho que ele deixou, o meu amigo André. Nós nos conhecemos pessoalmente e vivemos em épocas diferentes, mas através disso aqui, nós somos parceiros de jogatina. E onde ele vai, a sua memória vai junto. Todo o amor que você trouxe, as pessoas que viviam próximas de você, toda a alegria que você proporcionou nesse mundo, ainda continua aqui, de maneira física. Porque cada criança que tocar nesse videogame vai estar tocando em um pedacinho de você. Em algo que fez parte da tua vida e agora pode fazer parte ainda da vida de outras pessoas. Um dia nós vamos nos encontrar num lugar onde não há dor nem pranto. Um lugar onde só há paz. Até lá, meu amigo. Tchau.